Sejam muito bem vindos amigos e amigas do canal da Classe de Carros Hoje vou apresentar para vocês esse lindo Chevrolet Onix Veículo com motorização 1.4 ano 2013 na versão LTZ top de linha Está disponível aqui no nosso showroom Um hatch muito apreciado no território nacional Pela sua versatilidade, conforto e tecnologia empregada E hoje vamos conhecer alguns detalhes específicos sobre esse belo veículo O Onix traz detalhes cromados na sua grade frontal Faróis com lâmpadas halógenas Faróis de neblina Rodas de liga leve Aero 15, Humberfield do pneu 185-65 Seus pneus estão em excelente estado Um veículo extremamente bem conservado Com indicadores de seta no retrovisor Seu revestimento interno é feito em tecido E o banco do motorista apresenta regulagem de altura Temos vidros elétricos nas quatro portas Bloqueadores de vidro Ajuste elétrico dos retrovisores Coluna de direção com regulagem de altura Veículo com um pouco mais de 101 mil quilômetros rodados Traz computador de bordo e velocímetro digital Essa versão já vem equipado com a central multimídia MyLink Uma central multimídia muito completa Com conexão Bluetooth Espelhamento de telefone E um áudio MP3 de ótima qualidade Conta também com travas elétricas Ar-condicionado, ar-quente e desembaçadores Entradas USB auxiliar e tomada 12V A versão 2013 ainda conta com o câmbio manual de 5 velocidades Um veículo muito econômico No console central temos porta-objetos Porta-copos Temos um bom espaço de porta-luvas com iluminação E lembrando a vocês que todos os carros da classe Ficarros Contam um certificado de garantia e de procedência O Onix ainda traz detalhes cromados nas suas grades De saída de ar-condicionado Você que está buscando versatilidade, economia Bom desempenho, tecnologia e conforto O Onix vai atender muito bem todas as suas necessidades Vocês acompanham comigo todos os detalhes desse belo veículo Ele vem equipado com uma direção hidráulica Muito leve e precisa É um veículo muito gostoso de guiar Temos um aviso sonoro de faróis acesos Na parte traseira temos encosto de cabeça para dois ocupantes O banco do Chevrolet Onix é um banco bipartido e rebatível Um hatch compacto mas com um bom espaço interno Vocês podem acombar comigo toda a amplitude do veículo E lembrando a vocês que para mais detalhes técnicos do veículo Especificações, fotos e o preço Vocês encontram no nosso site Que é o classificarros.com O Onix ainda traz sensores de estacionamento Um bom espaço de porta-malas com iluminação Gostou do veículo? Quer conhecer um pouco mais de perto? Fazer um test drive? Venha nos fazer uma visita Nós estamos localizados em Campinas Na rua Carolina Florenci Número 4-210 No Jardim Guanabara O nosso telefone de contato é o 19-3243-6665 E esse é mais um lindo veículo da classificarros Negociando veículos e fazendo amigos